Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje veremos a luta completa de Tanjiro Kamado Gil Tomioko Hashira da Água versus a Lua Superior de número 3 a casa É isso mesmo, a luta completa e oficial vocês vão assistir no vídeo de hoje E antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem seu like, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos E é claro comentando aí galera qual o seu personagem favorito de Demon Slayer Galera o Youtube ele tá cobrando muito a todas as pessoas que criam conteúdo no QBucky Em compartilhamento, em inscrição, em ativação de sininho, em comentário, em like Tudo isso eles estão contando aí por telespectador que são vocês aí que assistem o canal que nos ajudam Então assim não só eu que vocês assistem mas também outros canais ajudem dessa forma Porque assim a gente consegue trazer mais conteúdos para todos vocês Beleza? Eu conto com a ajuda de todos vocês e eu sei e posso confiar que vocês vão estar aí nos ajudando Nessa nossa jornada aí de conteúdo para trazer para vocês Beleza? Falaram tudo isso, bora começar galera Tanjiro e Gil estão correndo no Castelo Infinito, tentando encontrar Muzan e Tamayo Eles acabaram de ouvir sobre a morte de Shinobu nas mãos da Lua Superior de nível 2, Doma De repente um temor aparece sacudindo ambos caçadores Tanjiro reconhece um cheiro familiar e o teto acima dele se quebra Revelando a Lua Superior de nível 3, Akasa Akasa fica surpreso que um fraco como Tanjiro ainda está vivo e grita seu nome Com Tanjiro gritando seu nome em troca A luta entre os três começa Uma forma de Tanjiro vingar a morte do Hashira do Fogo, Kyojuru Henguku Um homem que Tanjiro admirava de todo o coração Que morreu nas mãos do Lua Superior de nível 3, Akasa Conforme Akasa avança, Tanjiro se esquiva de seu soco e o Zohinokami Kagura forma a roda de fogo em Akasa E com considerado esforço corta seu braço Enquanto Tanjiro tenta se recuperar, Akasa tenta decapitar Tanjiro com um soco no dorso do punho Que Tanjiro se esquiva e contra-ataca com Hinokami Kagura forma arco-íris falso Conseguindo criar um longo corte no rosto de Akasa Olhando para essa luta, Gyo fica bastante pasmo e surpresa com a melhora repentina e rápida de Tanjiro Comparando suas habilidades a de um Hashira Akasa se lembra das palavras de Kyojuru sobre Tanjiro De não ser fraco e aceita isso Como um fato, decidindo reconhecê-lo e ativando seu desenvolvimento de técnica Morte destrutiva, agulha de bússola e indicando o início da batalha real Gyo entra na luta imediatamente Usando a respiração da água, terceira forma, dança fluente Akasa fica imediatamente impressionado Pois já fazia 50 anos desde que ele encontrou alguém tão bom quanto o Gyo como o Hashira da água Ele usa aí sua morte destrutiva desordem Uma enxurrada de socos que produzem ondas de choque gigantes Que Gyo na hora contra-ataca utilizando a respiração da água Décima forma, calmaria Akasa comenta que ele nunca tinha visto essa técnica usada pelo último Hashira da água com o qual ele lutou Enquanto Tanjiro tenta atacar por trás usando o Hinokami Kagura Ranji Son Akasa aparece por trás e tenta um golpe Mas Gyo corta sua mão e ataca com a respiração da água, segunda forma, roda de água Enquanto Gyo ataca, Tanjiro tenta derrubar Akasa utilizando o Hinokami Kagura Dança das chamas em suas pernas No entanto, ele é combatido por sua morte destrutiva Tipo de pernas Divisor de coroa Mesmo que Tanjiro seja capaz de bloquear a técnica Ele é atingido com força suficiente para cuspir sangue Akasa continua a batalha contra Gyo e fica impressionado com a habilidade de espada Shino Hashira Perguntando seu nome Gyo se recusa a dizer E Akasa responde que ele perguntaria novamente e o chuta com sua morte destrutiva Tipo de perna Rajada explosiva Lançando através de várias paredes para o outro lado Akasa descobre o nome do Hashira da água Depois que Tanjiro grita por ele Quando ele é atingido pelo ataque anterior de Akasa Tanjiro e Akasa atacam um ao outro Tanjiro com Hinokami Kagura Ossos queimando Sol de verão E Akasa com mostra destrutiva Desordem Respectivamente Akasa elogia a melhora de Tanjiro E afirma que Kyojuro fez um bom trabalho incrível Satisfeito com sua morte Isso enfurece Tanjiro e leva Akasa então a dar uma filosofia De como ele odeia os fracos e gostaria que eles fossem eliminados Tanjiro retruca dizendo que Akasa já foi uma criança E que alguém o ajudou Ele continua afirmando que os fortes deveriam ajudar e proteger os fracos E não deixaria Akasa fazer o que quisesse As palavras de Tanjiro abalam Akasa enquanto ele se sente inquieto E as memórias de Kyojuro, seu antigo mestre e sogro aparecem Dizendo a ele as mesmas palavras Akasa ignora isso e percebe que era apenas uma alucinação Irritado ele afirma que Tanjiro é desagradável e usa sua morte destrutiva Tipo esmagador 10 mil folhas de salgueiro cintilante E se torna muito mais rápido Quando Tanjiro tenta se esquivar O demônio surpreende Tanjiro e o chuta com sua morte destrutiva Tipo perna Planeta voador mil rodas Fazendo tossir mais sangue Ele compara a precisão de Akasa com uma diabússola magnética E começa a pensar e deduzir usando os movimentos e palavras do demônio Tanjiro se esquiva de outro chute de Akasa E o ataca com Rinokami Kagura Nerva de calor solar E Akasa consegue evitar a técnica No entanto uma parte considerável de seu pescoço é cortada E ele expressa espanto Perguntando a Tanjiro como ele balançava sua lâmina Tanjiro tenta usar o Rinokami Kagura Dance Mas a espada está presa na mão de Akasa E ele tenta quebrá-la Tanjiro usa cabeçadas e chutes Tentando fazer Akasa afrouxar o aperto Apesar do demônio não se mexer Felizmente suas mãos foram cortadas por Gil Irritado com o chute mortal que Akasa lhe deu anteriormente Os sentidos de Gil despertam E uma marca aparece em seu rosto Ele facilmente se esquiva de um soco de onda de choque E dá um rápido golpe Akasa se esquiva Mas o ataque atinge uma pequena parte de seu pescoço O demônio reconhece o aumento na velocidade Quanto o Gil suplente com uma respiração da água repentina Quarta forma Maré impactante Cortando verticalmente o braço direito de Akasa Tanjiro percebe que Akasa igualou a velocidade de Gil E se pergunta como os ataques de Akasa são tão precisos De repente ele se lembra das palavras de Akasa e Inosuke O último explicando como ele é capaz de sentir a intenção de matar E como ele não pode detectar as pessoas atrás dele Se elas não tiverem intenção de matar Enquanto isso Gil e Akasa parecem estar equilibrados Tanjiro tenta usar o Hinokama Kagura Dance Mas foi interrompido por Akasa Que tenta usar um golpe com o dorso do punho Que é deseado por Tanjiro Usando esta oportunidade Gil ataca Akasa Tanjiro entende a verdade por trás das técnicas de Akasa Conforme a luta entre Gil e Akasa continua Tanjiro se lembra da época em que seu pai Tanjiro Kamado Explicava a ele sobre as respirações E movimentos corretos E sobre ser capaz de ver o mundo transparente Que se pode alcançar se a mente se tornar invisível Ele demonstra isso matando um urso Sem mostrar a intenção de matar Tanjiro consegue atingir esse estado por um curto momento No tempo quando Akasa o ataca Fechando outros sentidos e se concentrando em se esquivar Akasa e Gil estão lutando ferozmente Trocando golpes entre si O Akashira da água usou todas suas formas durante a luta E Akasa proclama que será o fim do Akashira Surpreso que o tempo que ele lutou Quando Gil está prestes a atacar o punho do demônio Akasa quebra a espada de Gil Usando a técnica Bell Splitter E tenta perfurá-lo Mas seu braço é cortado por Tanjiro Que conseguiu entrar no mundo transparente O demônio nota as mudanças e tenta matar o jovem Gil aproveita esse momento para atacá-lo Mas Akasa usa sua técnica mais forte Desenvolvimento da técnica Forma final Azul Silver Chaotic Gil tenta reduzi-lo com a sua respiração da água Décima primeira forma Calmaria Mas os ataques eram muito aleatórios e poderosos Para cancelar completamente E ele é atingido por muitas ondas de choque Apesar de conseguir se desviar de vários golpes Enquanto isso, Tanjiro consegue ver tudo se mover devagar no mundo transparente Akasa não consegue perceber que Tanjiro estava atrás dele E Gil espera que ele acerte o pescoço naquele instante No entanto, Tanjiro chama o demônio e Akasa se volta para atacar Mas Tanjiro se esquiva Akasa não pode detectar seu espírito de luta através da bússola E Tanjiro consegue decapitar Akasa com Rinokami Kagura A transformação do sol poente Akasa estava perplexo Perguntando-se como Tanjiro não tinha nenhum espírito de luta Comparando esse sentimento a lutar contra uma planta Ele reconhece que Tanjiro superou sua velocidade Ele percebe que o domínio da supremacia É nada menos do que o mundo transparente Em um estado de altruísta Ele tenta colocar a cabeça para trás Mas Gil joga sua espada quebrada Perfurando a cabeça Separando-a do seu corpo Sua cabeça se desintegra Mas seu corpo continua a lutar Usando seu desenvolvimento de técnica Morte destrutiva Agulha de bússola Enquanto a parte da cabeça se regenera Tanjiro se esquiva de seus golpes Mas é jogado para o lado pelo chute do demônio Tanjiro tentou se levantar e lutar Mas o estresse e o cansaço da luta O fizeram desmaiar Gil protege Tanjiro com a quarta forma Maré impactante Cortando o corpo sem a cabeça em várias regiões Mas o demônio se regenera mais rápido Os dois começaram a trancar golpes E embora Gil esteja gravemente ferido Ele ainda decide proteger Tanjiro Dando a casa várias memórias de queiço Conforme a casa avança Ele é interrompido pelo espírito da falecida noiva Com lágrima nos olhos Ela se chamava Koyuki Lhe dizendo para a casa parar Gil continua a se levantar Apesar de estar sobrecarregado Com o desejo e o objetivo De não deixar seus amigos ou família morrerem Na sua frente Conforme sua irmã e Sabito Ele se lembra de tentar encontrar um propósito E uma razão na vida Encontrar alguém para proteger Suas memórias de seu passado Voltam repentinamente Durante isso Tanjiro consegue acordar E a cabeça de a casa está meio recuperada O demônio tenta matar Gil Com sua morte destrutiva Tipo de aniquilação E Tanjiro corre para impedi-lo Mas sua espada escorrega E ele dá um soco em a casa Fazendo-o questionar seus atos atuais E começa a se arrepender De tão manchado o estilo precioso de seu mestre Enquanto prepara sua técnica Tanjiro puxa Gil Mas com um sorriso de gratidão no rosto A casa usa sua técnica em si mesmo Mutilando e pulverizando E reduzindo muitas partes De seu corpo a ossos A casa foi segurada pela mão de Koyuki Enquanto sua cabeça continuava a se regenerar Ele imagina seu pai e Keiço Mas quando se lembra de Muzan Perguntando se ele queria ficar mais forte Ele começa a se regenerar Ele é parado por Koyuki Agradecida por a casa ter recuperado suas memórias E agradecida pelo que ele havia feito Finalmente encontrando a paz A casa se desintegra Morrendo como Hakuge Um filho leal Um estudante protetor E um noivo fiel Hakuge se reúne com seu pai Keiço e Koyuki no além Tanjiro está feliz que a batalha acabou E quer chegar até Tamayo Mas desmaia novamente Gyu também perde a consciência E cai sobre sua espada de cansaço Então galera Aí essa foi a luta De Gyu Tomioka E Tanjiro Kamado Versus a casa A lua superior de número 3 Ou mais conhecida E seu nome humano Hakuge Galera que luta maravilhosa Se vocês querem ver outras batalhas Como essa de Kimetsu no Yaiba É só você se inscrever E aí ativar o sininho Para não perder mais nenhuma novidade Aqui do canal Na descrição O primeiro link da descrição Vou deixar meu Instagram Arroba Canal do Bucky Também o link do Discord E o link do grupo do WhatsApp Aproveita galera Que logo logo Eu vou estar encerrando aí Esses links De grupo do WhatsApp Vai estar só as pessoas Que estão já fixas Nos grupos Vai ser aí Um grupo exclusivo Para otakus E nerds Beleza então galera Como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau tchau Tchau